Eu fui no show de vocês no Clash, Clash Club, e aí vocês tocaram algumas músicas novas, né, do novo CD. E em uma delas você disse assim, fez um comentário, ah, se a gente fizer um refrão tal diferente, a gente vai bombar nas rádios. É mais ou menos isso que você disse, né? Aí eu queria saber se você faria isso mesmo, daria alguma coisa nas letras, no som, para se enquadrar nas coisas que tocam nas rádios? Não, particularmente não. Mas deveria. Se o sistema de rádio, o sistema de jabá, essas coisas fossem diferentes, a gente teria uma banda bem radiofonável, já há alguns anos. Só que não acontece. Eu queria saber o que vocês preferem, se é um show só de vocês, ou com duas, três bandas, ou os grandes festivais, que tem muitas bandas. Pela grana, eu adoraria, eu adoro tocar em festivais grandes, de grandes corporações, é muito bom. E pelo clima, pela vibe, pela música, eu prefiro shows medianos, com bandas, até quatro bandas, que sejam, que estejam ali também pela música, que não estejam pagando. E é isso aí. Só a gente sozinho eu já não gosto mais, eu prefiro sempre estar com alguma banda amiga, uma banda nova, mas no máximo quatro bandas eu acho que é interessante. Um conterrâneo da banda, aí o Jean Paganucci, mandou uma outra pergunta, vamos ver? Olá, Dead Fish, boa tarde. Alô, galera do programa Feliz. Eu queria saber, no Dead Fish, se tem algumas músicas da banda que tem uma linguagem bem milícita, assim. E eu queria saber se todos da banda são milícitas, ateus, ou tem alguém aí que vai abrir o vídeo do mundo. Eu fui à igreja ontem, fui um batizado da filha de um vizinho meu, que eu amo muito. Eu fui à igreja, eu sou ateu, minha família é ateísta e agnóstica, meu avô lutou na guerra e voltou sem Deus, meu pai era comunista. Então, minha avó era extremamente católica e eu optei pelo lado de lá, da empresa. Eu não sou contra as pessoas terem um Deus ou acreditarem em alguma coisa, mas eu acho que prefiro seguir o meu caminho. Ele perguntou se as pessoas são milícitas da banda. Eu me considero mais um individualista do que um milícita, entendeu? Eu frequento a igreja quando a minha esposa me obriga com ela, assim. Sei lá, entre um domingo ou outro, assim, eu vou com a minha família, eu venho de família evangélica. Eu não sou ateu, eu acredito em um Deus e uma força dessas qualquer aí, e é isso. Então, eu fui batizado católico, minha família é bastante religiosa, assim, essa parte não é aquela coisa de cultuar todo domingo, né, de ser fiel, mas é um ambiente, são situações que, de vez em quando, eu vou sim. Eu acho que eu não sou, né, um cristão atuante, eu acredito, mas eu acho que a religião, nesse caso, assim, de fazer você ser uma pessoa ali meio dedicada àquilo, é meio complicado. As religiões fizeram muito mal, assim, pra ela, pro mundo em si. Eu tenho minha fé, assim, pessoal, mas não sou uma pessoa radical com isso. Obrigada, gente. Queria agradecer aos meninos do Dead Fitch, a Liande, Rodrigo, o Felipe, o pessoal que veio. Queria agradecer a você também, que mandou pergunta, não esteve aqui, mas fica ligado na nossa programação, que o próximo Fan Repórter, mês que vem, tá aí também. E é isso, gente, obrigada. A rapaziada que tava aí com a gente no show livre, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Você devia pagar, sozinho por aí, e pela escuridão.